Eu creio para compreender e compreendo para crer melhor Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares Vamos conversar hoje sobre essa citação, essa ideia de Santo Agostinho Sim, um pensador medieval, cristão, hoje aqui no Filosofares Se você se interessa por essa ideia, se você se interessa por esse assunto Antes da gente conversar, vai aqui embaixo rapidinho, clica em curtir Se inscreva no canal se você é novo por aqui E lá no final, se você gostar, se você tiver alguma dúvida Deixa também seu comentário e não vai embora sem compartilhar para os seus amigos Para as pessoas que te seguem, que te acompanham nas redes sociais Santo Agostinho, ele parte de uma citação bíblica Para falar um pouquinho sobre essa ideia de compreensão e de credo ou de fé O que exatamente está acontecendo aqui é uma tentativa de explicar a relação Entre duas dimensões humanas que estavam bem em voga na Idade Média Que era o conceito de fé e o conceito de razão Essa sua citação é retirada do sermão 43 Mas parece que ele melhora, ele se inspira numa citação bíblica lá de Isaías 7, 9 Que diz o seguinte O que acontece é que essa tradução é conhecida como tradução dos 70 E tiveram alguns erros de interpretação Que hoje a gente entende que essa citação ficou diferente Ela ficaria mais ou menos assim Ou, em outras palavras, se não ficarem firmes Que também é a ideia de credo, de fé, de confiança aqui Vocês não vão resistir Então o que acontece é que através dessa interpretação de uma tradução um pouco equivocada Ele estabelece uma relação estrita entre as duas âmbitos que eu já falei A fé e a razão E ele vai interpretar isso na sua filosofia de uma maneira muito direta É óbvio que por ser um pensador cristão A fé tem uma espécie de centralidade no pensamento dele Mas havia uma tentativa, tanto dele quanto de outros pensadores medievais cristãos Nesse momento, de justificar a fé a partir de bases mais filosóficas Mas aceitas por tantas pessoas que também não eram cristãos, mas que eram pagãos E o interesse nesse momento também era fazer chegar a fé de Cristo aos pagãos e outros povos também A razão humana, além de ser um dom de Deus O que faz com que a gente não precise excluir ela de nossos interesses e instrumentos também de conhecimento Ela tem uma ligação direta com a fé Ele vai dizer que essa ligação de duas maneiras Uma antes da fé e uma depois da fé A razão ela vem antes da fé é porque ela precisa examinar o conteúdo da fé A maneira com que a fé age para ver o que pode ou que não pode ser levado em consideração ali Vou dar um exemplo Quando o milagre acontece, a primeira ação das autoridades religiosas É fazer esse primeiro contato racional com o acontecimento Ou seja, olhar para ele e falar Isso aqui é um motivo para poder ter fé? Isso aqui existe um substrato nisso que poderia ser encaminhado para o campo da fé? Porque ali a razão vai ser fria para examinar exatamente o que pode ser campo de fé e o que não pode ser campo de fé Aqui nesse momento então a razão ela não julga, ela não dá nenhum tipo de ultimato Mas o que ela faz é o seguinte Ela coloca uma espécie de lupa sobre o acontecimento ou sobre a ação ou sobre o pensamento Para tentar perceber se ele vale a pena ou não ser enquadrado no campo da fé Em outras palavras, se devemos crer nele ou não Quando a razão vem depois da fé é por tentativa de tentar entender aquilo que a fé já propôs Aquilo que já se viveu, aquilo que já se sentiu, aquilo que já se comunicou por vias teológicas Por vias até mesmo religiosas no sentido de tradição E tentar dar um pouco de chancela filosófica para aquele tipo de coisa também Vou exemplificar Quando a gente fala de dogma, o dogma da trindade, por exemplo A gente está falando de algo que inicialmente, só examinado pela razão, seria um contrassenso Você dizer que um Deus tem três pessoas e ele é um único existente Acontece que se a razão parar aí, ela não progride O que acontece é que você precisa primeiro aceitar esse dogma E depois entender o que significa indivíduo, o que significa Deus, o que significa pessoa Como esses conceitos se conversam e, portanto, vão chegar à conclusão de que sim É possível essa existência de três pessoas, um só Deus Relacionando com a razão antes e depois, a fé se torna então uma ação inteligente Ela não é somente uma aceitação afetiva Ela tem também o campo da inteligência, da racionalidade, da consciência Você a sente porque sente, mas você a sente também porque entende Aqui o Agostinho traz também a ideia de que todos nós temos, para cumprir esses processos Essas organizações entre fé e razão, um elemento chamado luz interior Que não é exatamente a razão, mas também não é exatamente a fé Seria uma inspiração divina para o bem pensar Essa luz interior, que seria meio que a voz do próprio Cristo na orientação da vida Ela transcende a razão, porque não é só exatamente a razão Mas ela inclui uma outra maneira de enxergar a realidade Uma maneira que já em si inclui a própria razão, mas traz consigo também a fé Porque o Agostinho entende que se você só filosofar, você está entregando à filosofia As forças da própria razão, ou seja, não há uma regulação externa É a filosofia pela própria filosofia Quando você traz uma outra dimensão da fé, existe uma dupla regulação O que torna o conhecimento da verdade um pouco mais próximo E assim, para a gente terminar, a gente pode entender o aprendizado sobre duas espécies A primeira, que é a espécie da autoridade, que está mais no campo da fé Ou seja, a gente precisa ouvir também outras pessoas, outros ensinamentos E de fato, todos aqueles que são dados por Deus E através de seus, entre aspas, mensageiros ou autoridades E por outro lado, também a gente pode dar atenção à nossa autonomia É um momento em que a razão também pode agir por si mesma Mas atenção sempre orientada por essa luz interior Assim, a ideia de fé, ela fica também ampliada Porque aqui, crer em Deus se torna diferente de ter fé em Deus Crer em Deus é se deixar iluminar pelas suas verdades É entender e aderir às suas verdades Agora, ter fé em Deus é muito mais subjetivo É dar um passo além do entendimento É você não só aderir, mas modelar a sua vida a partir das verdades Que Deus te revela Bom, por hoje é só Se você tem algum comentário, deixa aqui embaixo que a gente vai conversar A gente se vê numa próxima Obrigado por me acompanhar até aqui Assiste esses dois vídeos que eu estou deixando aqui do lado Para complementar o conteúdo E tchau!